Fala, pessoal! Beleza? Hoje estou falando aqui de Sidney, do centro da cidade, nesse parque irado. Olha o cachorro! E aí? Muito bom! E hoje vim aqui contar pra vocês o porquê de eu ter escolhido esse brinquedinho Kindle no lugar do livro de papel pra levar comigo nas viagens. E você pode estar com a dúvida aí de porra, mas eu não vou me acostumar com a tela, ou não quero perder aquele prazer de folhear um livro, de sentir o cheiro do tato, fazer anotações e tal. Eu já vivi essa porra toda. Mas depois que você começa a ver as vantagens, cara, você não volta atrás, porque isso pode trazer muito valor na sua vida. Então aqui eu vou compartilhar com vocês 5 principais que eu consegui identificar. Óbvio que tem várias outras, mas espero que assim possa te ajudar aí nessa tomada de decisão. E antes de ir pras dicas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar lá o botãozinho de notificações no sininho, porque assim você não vai perder nenhum outro vídeo no futuro. Primeira vantagem, peso. Olha o tamanho do bichinho. Ainda mais pra gente que viaja o tempo todo, passa perrengue aí pra ter uma mala bem levinha. Cara, isso daqui nem se compara a livros grandes aí que pesam por quilos, ainda mais se você quiser levar vários pra quem gosta de ler muito. Então isso, de longe, é uma das principais vantagens e aqui eu tenho infinitos livros. A segunda vantagem é o envio de amostras. Quantos livros você comprou e começou a ler e, pô, reparou ali no início, no meio, porque você não gostava do estilo do autor ou o livro era meio chato e tal. E aqui você pode, muitas vezes, receber de um a três, quatro capítulos pra você ter uma amostra, né, sem ter que comprar o livro. Terceira vantagem, em um clique você compra um novo livro. Então se você tá com muita vontade de ler, você não precisa esperar ser entregue na sua casa, tá? Ou se você ouve um podcast ou uma recomendação de amigo e tal, se você quer comprar na hora ou enviar uma amostra, é muito rápido, né? É só ir na busca, encontrar o livro. Em um clique você tá comprando ou baixando a amostra. Quarta vantagem, as anotações e highlights. Se você acha que escrever no livro era bom, imagina aqui que você pode organizar de uma maneira muito melhor, tem um mecanismo de busca das anotações, você consegue exportar no final, se mandar por e-mail, o que for, e assim ver tudo ali organizadinho num PDF, de forma que é animal pra você revisar os conceitos principais do livro e assim você vai guardando a sua bibliotequinha de anotações, muito foda. E a quinta vantagem é o tempo de leitura, que é animal, porque dessa forma você consegue medir quanto tempo falta pra terminar um capítulo, pra terminar o livro inteiro. E isso pra um acompanhamento pessoal do seu ritmo é do caralho. E isso, galera. Cinco vantagens aqui desse brinquedinho que mudou muito meu hábito de leitura. Hoje eu leio muito mais, com muito mais prazer. Eu tenho aumentado cada vez mais o ritmo e com certeza isso daqui me ajudou. E se você curte leitura, tem certeza que vale a pena você testar, porque o investimento é muito baratinho, em torno de 100 dólares esse modelo. E esse que eu recomendo porque ele tem uma bateria bem grande, fica dias sem ter que carregar, ele é mais barato, ele é mais portátil, ele não quebra o bichinho, meu irmão, é de boa. E com certeza, se vocês estão na dúvida aí, acho que vale a pena testar. Pelo menos, se não gostar, você volta pro livro. Então é isso aí. Se curtiu, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Só ativar lá o sininho pra receber vários outros vídeos pra essa pegada no futuro. E você vai ver outros aqui com essa pegada de life hacking, de autoconhecimento, nomadismo digital, enfim, muita coisa legal aí pra compartilhar no canal. Beleza? Tchau, tchau.